Vamos lá, galera! Hoje a giripoca vai piar. Hoje a giripoca vai piar. É, hoje vai. Isso que eu tô sabendo. Quem sabe não quer rapadura é doce, mas não é mãe não. Salve, salve, galera da PlayBPM. Estamos de volta aqui no Sampa Beach Sports, que foi o lugar onde a gente gravou o episódio 4, mas hoje, pra gravar o episódio 6, de uma maneira um pouco diferente, viemos à noite, afinal, a temperatura aqui em São Paulo não está fácil. Mas a gente trouxe convidados especiais pra esse episódio. Fernando, conta aí quem é o convidado do treino A do episódio 6. Espera aí que antes de qualquer coisa que vocês estejam fazendo, primeiro, dê o seu like, ativa o sininho e já se inscreve no canal. E eu estou vindo com mais um convidado, que o cara hoje vai botar a gente no chinelo. Eu e Flóvio, vamos usar a camiseta, que o cara é monstro. O meu amigo que é modelo, ator e treina no Mahamudra. Chega aí, Augustão. Aí, ó. Fala, galera. Beleza? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui treinando com vocês. Quero saber da surpresa que eu estou esperando aqui. O set escolhido para esse episódio 6, treinos A e B, é o set duo. A Bova & Beyond de 2017, que é sensacional, aquele trens clássico, mas bem pegado, que vai ajudar a gente a fazer o treino. O Rodrigo prometeu que o treino ia ser mais tranquilo. As usual, ele sempre promete e nunca cumpre. Eu vou ver se vai estar certo dessa vez igual. Fala aí, Rodrigo. Como vai ser o treino? Fala, galera. Chegamos no episódio de número 6. Eu sou o Rodrigo Zanon e eu preparei aqui um treino de 35 minutos cardiorrespiratório e aproveita para treinar com a gente. Eu falei que o treino A vai ser tranquilo. Vamos ver como vai ser? Bora, bora. Vem com a gente, BPMers. Fala, galera. Chegamos no episódio 6 do Play BPM. Treino A. Treino de 35 minutos. Um treino card. Vou explicar para vocês rapidinho como vai funcionar o nosso treino de hoje. A gente está aqui, Augustão, Fê e Vitor. A galera do treino A do episódio 6. 35 minutos, galera. Como vai funcionar? A gente vai começar com o trabalhinho de mobilidade e corpo. Fazer um aquecimento rápido e a gente vai para o treino. Com 6 blocos. 3 blocos de 3 minutos com 4 exercícios. Sempre os mesmos exercícios. E 3 blocos com 3 exercícios 40 a 20. A gente vai repetir uma vez. Ok? 3 blocos com 3 minutos. E 3 blocos com 3 exercícios 40 segundos de execução e 20 de recuperação. E a gente vai repetir uma vez. Completando aí 35 minutos. Vamos lá? Vem com a gente, BPMers. Vamos nessa. Vai começar com o trabalhinho de mobilidade, galera. A gente só vai agachar, ficar em posição de cócoras, subir, estender o joelho e jogar lá para o alto com as duas mãos. Vamos lá? 10 vezes. Agachou, ficou em cócoras, joga no alto e volta. 1, 2, 3, trabalho de mobilidade, soltando o quadril. 4, articulação de joelho, quadril. 5, 6, 7, flexiona, estende. 8, 9 e 10. Prancha alta, palma da mão lá na frente, segurou, 20 segundos. Aí, permanece, ativa o abdômen, ativa um pouquinho de membro inferior, coxa, encaixa os ombros, segura aí, 20 segundinhos. Segura, mantém, ativação de cócoras, ativa o abdômen. Suba o umbigo aí, galera de casa. Volta caminhando com as mãos até a posição inicial, voltando, isso. E já trabalha um pouquinho de corridinha parado, skipping. Já começa a movimentar, articula braços e pernas, skipzinho. A gente vai ativar um pouquinho a frequência agora, já parte pro aquecimento, pro treino. Isso! Aí, segue caminhando com as mãos e para novamente em prancha alta, 20 segundos. Isso, caminhou, 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 segurou. Se não dá pra caminhar, fica em prancha alta e permanece. Só aquecimento, hein, galera? Segura, ativação de cócoras, aquece. Aí, voltou, caminhando com as mãos novamente, ativa a polichinelo, articula braços e pernas juntos. Isso! Boa! Articula braços e pernas, pequeno aquecimento. Subindo a frequência. Vamos nessa! Começando pelo BPM Fitness, episódio 6. Bora, BPM, vamos nessa! Lembra de inspirar pelo nariz, soltar pela boca. Aí, caminhou novamente com as mãos, travou, última vez, fica em prancha. Isso! Foi lá na frente, segurou, ativou, 20 segundos. Segura, 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 vai marcar a caloria. Bora, segura, ativa, não deixa descer quadril, encaixa ombros. Isso! Voltou caminhando com as mãos. E aí, pôr o sapato frente e trás agora. Movimentando. Segundo ele, se você quer. Eu chamo esse já atrás do trio. Bora! 10 segundinhos! Bora! Bora que vamos, galera! Tá só começando, só aquecimento. Vambora, vambora, que eu vou dar uma olhadinha no primeiro bloco aqui. 3, 2, 1, segurou. Aí, vamos para o primeiro bloco. 3 minutos, 3 exercícios. Mostra aí, Fê, polichinelo. A gente vai fazer 1 minuto de polichinelo. 30 segundos de skipping, elevando o joelho. 30 segundos de tocando calcanhar, ampersing. E 1 minuto de sprall. Foi, voltou e subiu sem saltar. Isso! 3 minutos começando a partir de agora. Prepara o primeiro polichinelo. Em 3, 2, valendo 1 minuto. Polichinelo, vai. Galera, são 3 minutos, 4 exercícios, ok? 3 minutos direto. Vamos nessa. Polichinelo, articula braços e pernas juntos. Aí, galera, inspira a nariz, solta a boca e vamos nessa! Tá valendo. Curte o som aqui. Uma noite maravilhosa no Sampa Beat. Tá super tranquilo? Não, tô aqui, ó. Eu tô aqui só administrando. Tô aqui só administrando, galera. Eu tô supervisionando pra ver se tá tudo ok. Vamos nessa, galera. 30 segundos. Eu acho que o narrador deveria ficar na isometria do cavalo enquanto a gente treina. Na isometria do cavalo é boa. Bora, galera. Não dá. Tem que ficar na olhinha de olho no tempo aqui, ó. A isometria do cavalo é boa, hein? Aí, trocou o skipping. Preciso mostrar aqui, galera. Não dá, ó. Tem que ficar atento aqui no tempo, galera. Não dá. Bora, 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 bora. E aí, PBPM? Vem com a gente aí. Chegou o episódio 6. A galera aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Vamos nessa, né? Eu tô aqui de olho na galera. Não tem essa isometria do cavalo. Vou ficar de olho aqui. Vambora. Vai. Isso. Leva o joelho. Tá fácil. Joga o joelho lá no alto. Tá difícil. Controla um pouquinho mais. Boa. Aí, trocou. Tocando o calcanhar atrás. Pode manter os braços em movimento, subindo o calcanhar ou tocando atrás com as mãos. Cada um no seu. Isso. Inspira a nariz, solta a boca. Vambora, movimentando. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha no treino aqui. Vambora. Mais 20 segundos. Aí, trocou pro Sproul. Trocou pro Sproul. Trocou pro Sproul. Bora. Um minuto de Sproul aí, galera, pra fechar o primeiro bloco. Lembrando que esse bloco a gente vai repetir ele três vezes. É o treino de cardio, ativação. Agora a frequência tá alta. A gente vai repetir esse bloco três vezes no treino. Ok? Vambora. Mantém, mantém, mantém. Boa. Bora, galera. Bora, bora. 30 segundos. Tá fácil, acelera. Tá difícil, mantém. Ativação. Se tiver muito difícil de fazer esse movimento, você só caminha para trás. Retorna. Solta. Ok? Sem fazer a projeção dos pés. Bora, galera. Bora, galera. Dez segundinhos. Isso. Ativa, traz, volta e sobe. Mão no solo. Boa, Augusto. Augusto falou que o treino vai ser baba pra ele aqui. Vamos ver, né? Em três, dois, um. Aí recuperação de um minuto. Bora, Fê. Vou mostrar pra galera agora. Aquele bloco 40x20 repetindo o exercício uma vez. Primeiro deslocamento lateral. Só um passinho tocando. Isso. Só um passo. Só um passinho. Esse a gente vai trabalhar 40 segundos e recuperando 20. O outro afastou, tocou, alternando o braço. O Augusto mandou fazer 50x10. O Augusto vai fazer 50x10. Vai, bora, 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 bora. Os quatro. Tocou. Afastou, tocou. Isso. E o terceiro faz a prancha e toca a coxa. Faz a prancha alta. Faz aí, mostra pra galera. Faz a prancha alta. E aí tocando coxa, alternando. Isso. Perfeito, Fê. Isso aí. A gente vai trabalhar 40x20 esses três exercícios. E vai repeti-los. E aí fecha esse bloco. Esse é o segundo bloco. Ok? Quem precisa tomar água, toma agora. 15 segundos, galera. Beleza? Aqui é seu, hein? Seu. Então, beleza. Bora, Augustão. Bora, Fê. Prepara primeiro. Aquele deslocamento lateral em 3, 2, 1. Vai. Só desloca e toca. Isso. Peito aberto. Faz a flexão do joelho. Sem inclinar muito o tronco. Vai embora de um lado pro outro. 40x20. Tô marcando no tempo aqui. Bora, 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 bora. Segundo bloco, galera. 40 segundos de execução e 20 de recuperação. Foram 20. Isso. Desloca e toca. Desloca e toca. Desloca e toca. Boa, time. Em 3, 2, recupera 20. Respira. Próximo squat, hein? Afastou, tocou. Afastou, tocou. Aproveita pra curtir o som. Prepara. 3, 2, foi. 40 segundos de execução. Afastou, tocou, centro. Isso. Perfeito. Pode ser com as duas mãos ou pode ser tocando esquerda, depois tocando direita, administrando. Tá fácil. Acelera o movimento. Tá difícil. Vai mais na manha. E vamos lá. Segundo bloco. Bora. Afastou, tocou. Afastou, tocou. Excelente. Também que a gente tá à noite, o clima agradável aqui, um calorzinho, beleza. E a galera treinando, tá? O som aqui tá maravilhoso. Tá perfeito, galera. Vambora. 30 segundos. Tem mais 10. Bora, 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 bora. Tá fácil, acelera. Tá fácil aí, Agustão. Manda pau. Tá fácil aí, Fê. Acelera. 3, 2, parou 20. Próximo, prancha tocando coxa, hein? Respira. Inspira o nariz, solta a boca. Prepara agora pra encher o pulmão. Respira, recupera. Terceiro exercício do segundo bloco. Segundo ele, vai ser mamão o treino. Então tá calma aqui. Vamos aqui, né? Vamos nessa aí, tá beleza aí. Tá ótimo, vambora. Vambora. Aí preparou? Foi, prancha toca coxa. Vai, bora. Faz a prancha alta, ative e vai tocando coxa alternando. Hora toca direita, hora toca esquerda. Tá fácil, acelera, tá difícil. Vai tocando aí no seu tempo, no seu limite. Vambora aí, efeito tranquilo? Tá de boa ainda. Vamos ver até o final. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Mantém, mantém. Mantém, mantém. Mantém, mantém. Vambora, vambora. Tá fácil, galera. Acelera, aumenta o ritmo. Dá moleza não. O que passa, cabrão? Tá fácil, galera. Aumenta o ritmo. Tá difícil de controlar. É assim que funciona. Tá fácil pra você, se acelera. 40, 20. Vem com a gente, BPM. Vambora, vambora. Aí, recupera. 20 segundos. A gente vai fazer o primeiro novamente, galera. A gente vai repetir agora os três exercícios, ok? Descansando 20 segundos. Vai repetir os três exercícios. A gente fecha o bloco. Prepara. Lembra do primeiro. Deslocamento em lateral. 3, 2, bora. Deslocou, tocou. Isso. Tá fácil. Agacha um pouquinho mais. Vai alternando. Aumenta a velocidade do movimento. E vambora. 40 segundos. Bora, BPMs. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, BPMs. Vem com a gente, bora. Vai deslocando e tocando. Boa. Sobe a frequência. Mais 15 segundos. Bora, 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 bora. Vamos matar esse segundo bloco aí, galera. Vamos matar esse segundo bloco. Em 3, 2, recupera 20. Respira. Isso. Respira, respira, respira. Respira, enche o pulmão. 10 segundos. Lembra do segundo? Passou, tocou. Vamos preparar aí o segundo exercício. Em 3, 2, 1. Bora, segundo. Perfeito, galera. Faz o agachamento e toca solo. Abre o peito. Olha lá na frente. Vai movimentando. Tá fácil, aumenta o ritmo. Tá difícil, controla um pouco mais. Respira, vai na sua. Vambora. 10 minutos de treino. Por enquanto tá beleza, hein? 20 segundos. Boa. 10 segundos. Olha o sobobano. 3, 2, recupera. Próxima prancha toca coxa. Só tô olhando a cara de vocês aqui. Tá beleza. 10 segundos. 9 minutos. Respira. Respira. A cor descaloreia foi. Prepara. Prancha toca coxa. 3, 2, 1. Prancha toca coxa. Foi. Perfeito, galera. Vamos matar esse primeiro bloco agora nesse terceiro exercício, ok? Vai administrando aí. Tá fácil? Acelera. Tá difícil? Vai controlando. Toca um lado, toca o outro. Ativa abdômen. Se tiver muito difícil se equilibrar, afasta um pouquinho atrás de uma perna da outra. Vai dar mais equilíbrio. Vai facilitar um pouquinho o exercício aí em casa, ok? E a galera aqui também treinando com a gente. 20 segundos. Bora, Agustão. Bora, Fê. Bora, Vitor. 10 segundos. Bora, bora, bora. Vamos, Bepernis. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Em 3, 2, 1. Recupera um minuto. Quem quiser tomar água, agora é a hora. Um minuto de recuperação, galera. E a gente vai repetir aquele primeiro bloco. Lembra dele? De 3 minutos. Então, um minuto de recuperação, a gente vai repetir o primeiro bloco. Primeiro bloco de 3 minutos com aqueles 3 exercícios. O polichinelo, o skipping, o polichinelo, o skipping, o Anfersen e o Sproul. A gente fez esse bloco já. Foi o primeiro. Repetir ele daqui a pouquinho. Ok? Enquanto isso, a galera tá recuperando aqui, tá beleza? Hoje tá fácil, mas deve estar uns 30 graus aqui. Tá calor demais, né? 8 horas da noite, uns 30 e poucos graus. Sorte que a gente fez hoje à noite aqui, ó. Eu tô, ó. Você viu? Seu treino. Tranquila, gostarinho. Tá tranquilo, tô de boa. Graças. Graças. Porque eu vou te falar, se tu vai depender das máscaras. É isso aí, mano. Bora, galera. Prepara o polichinelo. 3, 2, foi. Polichinelo. 1 minuto. Agora aquele bloco de 3 minutos direto, hein. 3 minutos direto. Aquele bloco de 3 minutos direto. 4 exercícios. A gente vai repetir ele 3 vezes. É a segunda vez que a gente tá repetindo ele. Vamos lá, galera. Com o polichinelo. Bora. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Vai recuperando aí no exercício. Isso. Tá fácil. Acelera. Articula braços e pernas juntos. E vamos nessa. Esse é o bloco de número 3. São 6, galera. São 6. Estamos chegando na metade do treino. Bora, galera. Vem play BPMs. Esse é o bloco de número 3. São 6. Vambora. Vamos juntos. Vamos suar. Hoje são 35 minutos de suadeira. Frequencial. Tá tendo de card. Vem com a gente, BPMs. Vamos nessa. Aí, trocou o skip. Tá no tempo. Tá no tempo, galera. Tá no time. Vem com o papai. Tá no time. O pai tá on. Bora. O pai tá on. Vem, vem, vem. Bora, bora, bora. Sobe o joelho. Tá fácil. Skip fez. Joelho. Daqui a pouco você faz esse outro. Bora, 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 bora. 20 segundos. Galera, vamos chegar a 1 minuto e meio dos 3 exercícios, ok? Do primeiro bloco, do terceiro bloco. Trocou. Huffer se tocando calcanhar. Terceiro exercício. Lembrando que são 4. Vamos nessa. Estamos chegando lá. Boa. Inspira a nariz, solta a boca, vai administrando. Peito aberto. Isso aí, galera. Só mais um pouquinho. Bora, 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 bora. Bora, 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 galera. Bloco de número 3. Trocou Sproul. 1 minuto. Pra fechar o terceiro bloco. Sproul. Mão no solo. Projeta atrás. Projeta frente. E sobe. Se tiver difícil pra fazer com projeção, galera, lembra? Ó. 1, 2, 3, 4. E... Sem fazer o salto. Como a galera aqui já tá acostumada a fazer esse exercício, então projeta atrás, projeta frente e sobe. E vamos, Ness. Vamos ver como tem falta. 40 segundos. Bora, 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 bora. Sem parar. Vamos, 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 Vitor. Vamos, Augustão. Vamos, Fernando. 20 segundos. Felipe Vesquinha. 10 segundos. Bora, bora, bora. 3, 2, 1. 1 minuto de recuperação. Galera, pode tomar água. Fê, mostra aqui. Bloco de número 4. 40, 20. Primeiro exercício. Agachamento. E afundo. Os 3 com salto. Mostra aí pra galera. Agacha, saltou. Faz o afundo. Isso, agacha. Se não der pra fazer com salto, faz o agachamento e os dois afundam seu salto. Segundo exercício, abdominal canivete. Deitou. Estendeu o braço e perna. Isso. Aproxima. Perfeito. Esse é o exercício. E o terceiro, prancha. Fazendo flexão e extensão de joelho e quadril. Faz a prancha, traz, estende. Unho em um. Faz a prancha, traz joelho, estendeu. Isso. Só isso. Pode ser manter a calma no exercício. Faz a flexão e extensão de joelho. Certo, galera? Tá beleza aí? Tá, ué. Prepara. 3, 2, 1. Bora. Agachamento. Afundo e afundo. Preferencialmente pleométrico com saltito, ok? Isso. Se não der pra fazer, galera, com salto, faz o agachamento, faz o afundo, faz o agachamento. Se der, faz com salto. Cansou, passa pro outro, ok? Bora. 20 segundos. São 40, 20. 40 de execução e 20 de recuperação. Número 4. Passamos a metade já, hein? 10 segundos. Bora, 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 bora. 3, 2, 1. 20 de recuperação. Abdominal canivete próximo, hein? Lembra de se hidratar em casa, toma uma aguinha se precisar. Recupera. Tenta treinar hoje. Foge do sol. Pé pra lá. Cabeça pra trás. Abdominal canivete. Em 5. Normal, tradicional. Cansou, faz alternado, ok? 3, 2, foi. Isso, atrás e toca. Perfeito. Cansou, faz o alternado, galera. Principalmente de casa. Se tiver difícil pra fazer esse exercício, faz alternando direita e esquerda tocando. Esse exercício é meio complicado fazer os dois juntos, mas a gente já aproveitou que a galera tá treinada aqui pra fazer o canivete simultâneo. 20 segundos. Bora, acelera, acelera, acelera. Boa. Mais 10, ó. Respira. Flose. 3, 2, recupera. 20. Prancha, flexão e extensão de joelhos, ok? Prepara. 10 segundinhos. Respira. Palma da mão no solo. Faz a prancha. Flexiona e extensão. Praticamente o exercício de recuperação aí. Foi, trocou, bora. Faz a prancha alta, traz joelho, flexiona e estende. Isso. Flexiona, estende e vai trocando. Isso, Augusto. Boa. Bora, Fê. Isso aí, galera. Traz joelho, flexiona, estende lá atrás. Quadril alto aqui, faz a prancha alta. Isso. Boa, bora, galera. Vamos, 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 vamos. 20 segundos. Terceiro exercício, bloco de número 4. 10 segundos. 3, 2, 1, recupera. 20 segundos. A gente vai fazer o repeteco dos 3 exercícios, ok? Pode, pode, não pega nada. Quieta, treina aí. Pode tirar, pode tirar. Possa casa aqui, né? Aí, prepara o primeiro exercício. Vamos repetir ele, hein? 3, 2, 1, foi. Primeiro. Agachou. 1, 1, bora. A gente vai repetir os 3 exercícios pra matar esse bloco de número 4. E vão faltar só 2 depois, galera. Vamos nessa. Vambora, acelera. Acelera, BPM. Vambora, vem com a gente. Vambora, vambora, vambora. Tá suando, hein? Falei que ia ser de boa o treino. Vambora, então. 20 segundos. Cansou, faz seu saltito, ok? Calor, né, galera? Calorzinho. 10 segundos. 3, 2, recupera 20. Próximo é o canivete. Respira. Respira, bebê. Bora. Canivete, prepara 10 segundinhos. Respira. Tá suando aí, galera? Então prepara. 3, 2, 1. Canivete. Daqui a pouco a noite tá chegando aí pra fazer o outro, bebê. Segura. Segura. Assim que a gente gosta. A gente adora. Bora, canivete. Canção, faz o cruzado. Boa, Flores. Vambora. 10 segundos. 15 agora. Vambora, Augusto. Bora, bora, bora. Vamos, Fê. Isso. Toca e vai. Toca e estende. Cotovelo. Estende e joelho. Vamos, vamos, vamos. 20 segundos, galera. Vambora, pessoal de casa. Vem com a gente aqui no Play PPM Fitness. Vambora. 10 segundos. Vamos matar esse bloco aí de número 4. Vamos. Eu gosto quando vocês fazem careta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, acelera. 3, 2, 1. Segura 20. Prancha, flexão, extensão de joelhos, ok? Terceiro exercício. Bloco de número 4 pra gente matar ele. Prepara. 10 segundinhos. Respira. Enche o pulmão. Prepara. Tudo bem, Fábio? Tá. Tá. Ok. 3, 2, 1. Bora. Pranchou. Flexão, extensão de joelho. Perfeito, galera. Vamos, bora. A gente vai matar o quarto bloco agora, hein? Isso. Traz lá na frente. Quanto mais conseguir trazer o joelho próximo do cotovelo, melhor. Sem perder a prancha. Isso. Deixa ativar o abdômen o tempo inteiro. Não é bitibole, é bittennis. 20 segundos. Acelera, 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 Foz. Acelera, acelera, Augusto. Acelera, Fê. Vamos. 10 segundos. 3, 2, 1. Aí, recupera. 1 minuto de recuperação. A gente vai repetir pela última vez aquele primeiro bloco de 3 minutos. A gente fecha o bloco de número 5, recupera mais um e fecha no último bloco, 40-20. Ok, galera, ok? Vambora, Augustão. Tá calor, tá quentinho, né? Galera, vamos nessa pro bloco de número 4. Aliás, bloco de número 5 já. 4 já foi. Bora! Só a luz. 20 segundos. Galera, a gente vai fazer aquele primeiro bloco de novo, ok? Pra fechar. Última vez ele. Então aproveita aí pra fazer no máximo polichinelo, no máximo skip, no máximo up. Isso. Tranquilo, né? 3, 2, polichinelo. Bora! Agora aproveita pra acelerar o polichinelo. Última vez que você vai trabalhar o polichinelo em casa, então faz ele no seu máximo. Última vez que você vai trabalhar esse bloco. Então acelera. Vem rápido no polichinelo. Vambora! Isso. Articula braços e pernas. Inspira nariz, solta a boca. Vambora, galera! Minuto de exercício agora. Vamos nessa, Premio PM. Vamos com a gente até o final. 30 segundos. Inspira nariz, solta a boca. Vamos nessa, galera. Bloco de número 5. Fechando o treino. No episódio 6. O treino A. 20 segundos. Excelente, galera. Vambora. Trocou. Skipping. Agora, galera, 30 segundos de skipping e 30 de amperse. Lembra? Joelho alto e depois calcanhar. Primeiro 30, joelho alto. Isso aí. Tá fácil. Bota o joelho lá pro alto. Tá difícil. Diminui um pouquinho. Vamos nessa. Tô controlando aqui no tempo. 10 segundos. 10 segundos. Bora que vamos. Trocou. Calcanhar. Trocando calcanhar. Isso. 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 Bora, 10 segundos. Vamos, trio. Vamos nessa. Vamos nessa. Acelera, acelera, acelera. Aí, trocou. Minuto de sprawl pra fechar o bloco de número 5. Sprawl. Bora. Um minutinho. Bora. Última vez que a gente vai fazer o sprawl. Aproveita aí pra fazer o máximo de número que você conseguir de repetições. Dois sprawl. Vambora, galera. Acelera e volta. Vamos, Augusto. Vamos, Fê. Vamos, Vitor. Bora, Play BPM. 40 segundos. Bora, bora, bora. Trás, frente, sobe. Tá acabando o treino. Vamos, galera. Vamos, 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 vamos. Acelera, acelera, acelera. 30 segundos. Trás, voltou, subiu. Isso. Trás, voltou, subiu. Vamos, 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 vamos. Fechando aí o bloco de número 5. Mais 20 segundos. Vamos, Vitor. Vamos, Augusto. Vamos, Fê. Tá acabando o treino. Vamos, 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 vamos. 26 minutos de treino aqui, hein. Bora, 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 bora. Prometi 35. 10 segundos. 3, 2, 1, recuperação de 1 minuto. Pode tomar água aí, galera. Respira. Fê, mostra pra gente aí o último bloco. 3 exercícios 40 a 20. O primeiro agachamento com salto, Fê. Fê não cansa, né? Eu posso mostrar pra ele aqui que bate. Agacha e salta. Isso. 40 segundos. Recupera a 20. Afundo. Preferencialmente não. Só um lado com salto. 20 segundos um lado com salto. Troca o lado. E 20 segundos o outro lado com salto, ok? Recupera a 20. Terceiro exercício é fazer o escalador com burpee. Faz o escalador. Trazendo o joelho. Conta. 1, 2, faz 3 vezes e o burpee. 1, 2, faz 3 vezes, Fê. E o burpee. Pode vir. 1, 2, cada 2 conta 1. 3 e burpee. Isso. Rápido. E o burpee. Isso. Vou mostrar aqui, ó. 1, 2, 3. Entenderam? Primeiro exercício, agachamento com salto. Vamos nessa? Prepara. Último bloco, galera. Aproveita pra vir no máximo. Em 3, 2, 1. Agacha e salta. Bora. 40 a 20. 40 segundos de execução. 20 de recuperação, galera. 40 a 20. 40 de execução. 20 de recuperação. É o último bloco. Vamos acelerar. Vem com a gente. Bora. Último bloco, galera. Aproveita. Agacha e salta. 3 exercícios. Recupere e repete os 3. E acabou o treino, hein? Cansou do agachamento com salto? Agacha aí, ó. Ponta do pé. Agacha e ponta do pé. Agacha e ponta do pé. Aí, respira. 20 segundos. Agora, afundo unilateral. Pode fazer o afundo sem o salto ou com o saltito. Ok? Vai dar o nosso aí. 20 segundos cada perna. É rapidinho. Prepara. Vamos bater 30 já, hein? 3, 2, 1. Esquerda, frente, direita, atrás. Vambora. Só um lado por enquanto, hein? Isso. Boa. 20 segundos. Bora, 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 bora. É o último bloco, galera. Vamos, vamos, vamos. 10 segundos. Isso. Boa. Troca a perna. 20 segundos do outro lado. E a Naya ali esperando pelo treino B. 10. Bora. Isso. Atrapalha essa perninha. Afunda esse joelho e salta. Peito aberto. 3, 2, recupera. Agora. Queimou a perninha, né? Agora o escalador com burpe, hein? Cada 2 contra 1, 2, 3, faz burpe. Prepara. É o último bloco. Depois repete os 3 e deu. É o último bloco, ué. 3, 2, bora. 40 segundos. Traz. Isso. A cada 3. A cada 2 conta 1 3 vezes e faz um burpe. Excelente. Vamos, bora, galera. Vamos, 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 vamos. Bora, 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 bora. Isso. 30 segundos. Bora, Augustão. Vamos, Augustão. Isso. Boa. Vamos, Flose. Vamos, Flose. Traz joelho. Cada 2 conta 1. Conta 3 na duplinha e faz um burpe. Bora. 15 segundos. Vamos, Vitor. Vamos, Augusto. Vamos, Fê. Acelera, 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 acelera. Finalzinho do treino. Bora, 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 bora. Vamos, vamos. Sem parar, sem parar, sem parar. Sem parar. 3, 2, 1. Recupera. Última rodada e deu. Respira. 20 segundos. Última rodada. Senti ali um cansaço, hein? Sentou, cansou. Bora, galera. Última rodada. Prepara. 3, 2, 1. Agacha e salta. Foi? Ou agacha e panturrilha. Bora. Valendo. Isso. Agacha e salta. Se cansou no agachamento com salto, agacha e panturrilha. Ok? 40 segundos, 20 de recuperação e a gente vai fechar. Última sequência de 3 exercícios e já acabou o treino. Vamos, galera. Acelera. Aproveita. Últimos 3. Vamos, 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 vamos. Respira. Cansou? Respira e volta. 20 segundos. Bora. Bora, bora, bora. Deixa aqui a minha perna. Vamos, 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 vamos. Eita, porra, assim que é bom. Bora. Aí, recupera 20 segundos. Agora, lembra, esquerda, frente, direita, atrás. E aqui, ó, trabalhando com salto. Se não der pra fazer com salto, afunda e sobe. Ok? Tá acabando o treino. Escorou. Escorou, parou. 10 segundos. É, tinha gente que queria 50 a 10. Eu falei, vamos fazer 40 a 20 pra ficar ok. Tava pedalando, véi. 110 car, fi. Bora, bora, foi. Esquerda, frente, direita, atrás. Bora, faz com salto aí, galera. É o último. Só mais dois, só mais dois. Vamos, 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 vamos. 10 segundos. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Troca o lado. Outra perna. Isso. Deixa queimar, vamos. Penúltimo exercício. Vamos, trio. Penúltimo exercício. Cansou, fica só na fundo. Não deixa cair o peito. Tá acabando. Bora, bora, bora. Tá acabando. Tá acabando o treino, galera. Vai só, só mais um. 3, 2, 1. Recupera 20 segundos. E o último exercício, escalador com burpee pra gente fechar o treino, ok? Como eu prometi, vai dar 35, porque eu prometi, o pai tava prometido, mas cometeu a gente cumpre. Se liga, nem acabou ainda. Ó, 445 ativo. Aí, respira, prepara o escalador com burpee em 3, 2, 1. Bora, galera, último exercício. Agora eu quero ver no máximo. Vamos, 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 escalador e burpee. Vamos, acelera, 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 acelera. 40 segundos só. Isso, boa, escalador e burpee. Vamos, Augusto, vamos, Fê. Vamos, Victor. Acelera, acelera, acelera. Vamos, é o último. Bora, 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 bora. 20 segundos. Vamos, vamos, vamos. Acelera, acelera, acelera pra acabar. Isso. Bora, vamos ver quem faz mais burpee aí. Bora, bora, bora. É 3 pra 1. Vamos, 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 vamos. Acelera, 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 acelera. 15 segundos. Bora, bora. Vamos, galera de casa. Vem finalzinho do treino. É pra matar agora pra fechar com chave de ouro. Bota a musiquinha do caixão. Vamos, acelera. Bora, 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 bora. Em 5, mais um. Vamos, vamos. Em 3, 2, 1. Aí, recupera. É fácil falar. Porque tem o B, né? O B é depois. Tá lá um corpo incidido de chão. O nome dele é Vitor Flossi. E, Augustão, beleza? Beleza. Um notinho. Mas tá aí. Passa bem. Boa, juro. Acho que esse foi o treino mais cansativo. É o episódio mais difícil. Não sei se é por causa do calor. Vai, Rizê. Eu só sei que você ferrou a nossa. Aqui, ó. É dentro de nós. Galera, vamos dar uma alugadinha pra fechar. Só pra fechar o treino. Rizê 25. Rizê 25. Eu acho que o bonito seria se o narrador estivesse fazendo esse treino com a gente. E no final, todo mundo fazer 30 burpees pra morrer. Entendeu? Eu não ia conseguir aplicar o treino e treinar ao mesmo tempo. Galera, vamos fazer um alugamento só pra fechar. 35 de treino aqui agora, ó. Galera, só faça as pernas. Vai lá embaixo. Só pra relaxar mesmo. Tá soltinho. Só pra fechar. Um minutinho. Só pra fechar o treino. 35 já bateu aqui, ó. 35, como eu havia prometido, ó. Cravou. 35 e 21. Cadê? Ó lá. 35 pra fechar. Vai lá do lado direito. Aí, voltou. Lato esquerdo. Juntos os pés. Toca. Juntos os pés. Toca lá embaixo. Relaxa os ombros. Deixa eu voltar batimento. Aí, vai subindo, desenrolando. No alto, ó. Só gira o tronco de um lado pro outro. Isso. Fechando o nosso treino aqui. Curte o som. Finalzinho. Trilato. Espreguiça, ponto do pé. Inspirou. Solta o ar e palmas pra vocês. Valeu, galera. Valeu, Augustão. São movimentos... Pô, parabéns pelo treino, galera. O treino tá muito legal. São movimentos pra vocês que estão de casa, que são fáceis de fazer. Entendeu? É, não tô fácil, gente. É, sim. Só botar um pouco mais de intensidade. Entendeu? Se você quiser acelerar ou então ir na sua. Então, é isso. É o treino pra atingir de A a Z. Entendeu? Não importa fazer um treino bilaborante e que dá salto mortal, não. São esses treinos que fazem toda a diferença. Os treinos que vocês têm aquela consciência corporal básica pra tá completando. É isso. Parabéns. Augustão, obrigado por ter topado aí entrar com a gente. Urra. Mais um treino, galera, fica aí então, aqui no Samba Beach. Aguardem que amanhã eu tenho treino B. E não esqueçam também das nossas hashtags, PlayBPM Fitness, Ultra 21, pra gente acompanhar na sua evolução. E bora, que tem mais treino. E mais cancer aí, que o RZ tá matando a gente. Cadê o episódio, ó? Bora! Uh, bora! Tchau, tchau, tchau.